Quando chega ao entardecer, é impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama, na areia de santa, no fim de semana Batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz Quando chega ao entardecer, é impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama, em paz, na pracinha, no fim de semana Batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz A melancolia das ondas quebrando sozinha sem você Lembrando teu beijo salgado e pedindo um abraço pra aquecer O pôr do sol vai lembrar você O pôr do sol vai lembrar você O pôr do sol vai lembrar você O pôr do sol, onde está você?